Pessoal, boa noite, meu nome é Renato Aloy Estou aqui com mais uma aula do curso Arduino Advanced Hoje nós vamos falar sobre o módulo Bluetooth Que é esse módulozinho aqui que a gente faz comunicação Serial sem fio entre o computador e o Arduino Vamos ver como é que funciona Então primeiro, não quero entrar muito a fundo aqui na tecnologia do Bluetooth Mas em linhas gerais, o que que significa? Que é uma comunicação wireless, ou seja, uma comunicação sem fio O alcance não é muito, gira em torno dos 10 metros Então é um dispositivo que vai ficar realmente perto do computador No caso do nosso módulo, ele faz um... ele emula uma porta serial Então a gente se comunica através dele dessa forma É transparente, ou seja, é simplesmente conectar num terminal de serial E começar a enviar e receber informações E é isso aí Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o Bluetooth no PC Então a gente precisa desse computador com o Bluetooth para servir de host E a gente vai montar o circuito no Arduino para emparelhar com o PC Esse circuito do Arduino vai ter o módulo do Bluetooth E os dois vão emparelhar, sendo que o computador vai ser o host A gente vai utilizar na hora de conectar a senha padrão Que é o 1234 E o PC vai criar essa porta para a gente fazer a comunicação serial Então vamos lá, vamos fazer a montagem do circuito? Pessoal, então vamos lá O que a gente vai precisar? Estou aqui com o Arduino Uno Um cabinho que vem junto com o módulo Bluetooth Esse é o módulo Bluetooth Ele tem aqui, identificado atrás, o que é cada pino Então facilita bastante na hora de ligar O cabo USB Alguns jumpers E esse aqui é o USB dongle Que vai no computador Porque o computador que não tem Bluetooth Precisa de um cara desse A gente já vai ver ele também Bom, então o que eu vou fazer aqui? Vou aproveitar esse cabo Que é FM aqui para ligar o Bluetooth Bom, com o Bluetooth encaixado no cabo Eu vou pegar na outra ponta Ver os pinos que eu vou ligar aqui atrás Nós temos o Ground e o VCC Nessa posição aqui Esse é o VCC Esse é o Ground Então vamos colocar um fio vermelho para indicar o VCC E um preto para indicar o Ground Os fios imediatamente na sequência são os RX e TX Na seguinte ordem TX, esse daqui O do meio E o RX mais perto da ponta Muito bem, então Tem o RX aqui O TX aqui Vamos ligar no Arduino Primeiro Os 5 volts Na barra de Power Pins do Arduino Onde está A indicação de 5 volts E o Ground Numa das portas do Ground Do Power Pins O RX e TX Eu vou ligar eles Sendo o TX que vem Do USB Bluetooth Eu vou ligar no RX Que é o pino zero Que é o primeiro pino Do Arduino E o RX que vem Do Bluetooth Eu ligo no TX Então eu faço essa inversão E eu já tenho o meu Arduino Configurado com o Bluetooth Pronto para funcionar Bom pessoal Então é isso Feita a montagem do circuito A gente pode ligar o Arduino Na USB E assim a gente alimenta O módulo Bluetooth Com ele alimentado A gente já pode fazer A próxima etapa Que é o emparelhamento Com o PC Então Feito isso A gente precisa do PC Com Suporte ao Bluetooth O meu aqui Não vem de fábrica Mas eu instalei Aquele adaptador USB Que adiciona Essa funcionalidade De Bluetooth No meu computador E aqui eu estou no Windows XP Eu vou no painel de controle Que eu tenho Uma opção aqui Para os dispositivos Bluetooth E depende do sistema operacional Que vocês estiverem utilizando Vai mudar um pouco Mas normalmente fica no painel de controle E os passos são basicamente os mesmos De emparelhamento para todos os computadores E sistemas operacionais Aqui eu vou adicionar Nos dispositivos Vou adicionar um novo dispositivo Dizer que o meu dispositivo está instalado e pronto Eu avanço Ele localizou o meu dispositivo E eu vou avançar aqui Para emparelhar Usando a chave de acesso Da documentação Aqui no Windows Vem escrito dessa forma No Mac é uma outra instrução Então vocês tem que usar a opção Que te deixa Digitar uma senha Nós vamos digitar A chave padrão Que é um, dois, três, quatro Se não fizer isso Não vai funcionar E pronto Então é isso aqui Está emparelhado E ele criou duas portas com De saída Uma de saída e uma de entrada Chamadas com 14 e com 15 E eu estou agora com Comunicação já Olha eu tenho aqui portas com Ele vai me dizer A de saída Ele diz aqui No botão adicionar Ele diz que a de saída É o computador que inicia a conexão A de entrada É o dispositivo que inicia a conexão Dispositivo remoto Então é essa que a gente vai usar A de entrada A com 15 No meu caso aqui Então vocês verifiquem isso direitinho E vamos lá Vamos partir para a parte do código Então Isso E vamos codificar o exemplo Que vai fazer essa leitura da serial E interagir com o LED da porta 13 Então é bem simples Mas só para mostrar a funcionalidade Vamos lá Bom pessoal Então vamos fazer a programação Dessa parte do Arduino Eu estou aqui com o meu ambiente de trabalho do Arduino E O que que eu preciso De código para esse projetinho Vamos começar com uma porta para o LED Então eu vou fazer Uma Constante Chamada porta LED Igual a 13 Que é a porta onde está ligado o meu LED Que eu vou interagir com ele Durante a comunicação serial Vou criar o Void Setup O Void Loop Que são as duas funções básicas do Arduino E vou iniciar a serial Serial.begin Na velocidade de 9.600 O que mais? Vamos configurar a porta do LED Pin Mode Porta LED Output Eu quero que ela se comporte como uma porta de saída E vou escrever um valor inicial De estado para ela Porta LED como Low Ou seja, estado baixo Não vai acender o LED a princípio No Loop Eu vou verificar a serial Então A gente já está acostumado a fazer isso Serial.available Ou seja, chegou a informação No buffer da serial Então vamos ler Int C Vamos receber a leitura da serial Na variável C E Eu posso fazer a verificação do que chegou Nessa leitura Vamos fazer uma brincadeira aqui Com a letra A e B Então se eu receber Na variável C O carácter A Minúsculo Eu vou executar uma condição Então se for É o CIF C Igual Ao carácter B Então eu enviando A ou B Pela serial Eu vou ligar ou desligar o LED Vamos ligar Quando receber O carácter A Então Digital Write Porta LED Por em estado alto Para ele ligar a porta E consequentemente ligar o LED E vamos copiar essa instrução Só modificando O estado lógico Para Low Então Quando eu digitar A Na serial Vai ligar o LED Bem simples E Vou responder Para serial Print Ln Para fazer A impressão De uma linha De texto Dizendo o seguinte Ok LED Ligado E vamos copiar Essa instrução Também Para o LCIF Dizendo ok LED Desligado Muito bem Então Basta subir Essa programação No arduino E A gente vai ver Agora a parte De como Fazer a comunicação Entre o host E o arduino Sem fio Vamos lá Bom pessoal Então Estou aqui Com o circuito montado Já emparelhei Com o meu computador O bluetooth Eu vou mostrar Aqui no mac Como é que Como é que eu fiz O que eu vou ter que fazer Aqui Vem o in-tools É Ele já está emparelhado Lá E aparece para mim Essa porta aqui H-C-05-Dev-B Eu escolho aqui O T-T-Y E posso abrir A serial Já para Conectar lá Com o bluetooth Então aqui Como eu mudei Minha porta serial Lá Eu estou Através do bluetooth Sem fio Me comunicando Com a serial Do arduino O que eu vou fazer Aqui Pronto Mandei a tecla A A letra A E ele disse Ok LED ligado E aqui ele ligou O LED Vou mandar a letra B E pronto Desligou o LED Ele diz ok Desligado E desligou o LED Então ficou simples assim Vamos lá de novo É isso aí Então ele está se comunicando Via serial Wireless Com o bluetooth E o bluetooth Se comunicando Aqui Via serial Do arduino Quando vocês Foram fazer O upload Do programa De vocês Não esqueçam De desligar Os fios RX TX Do módulo bluetooth Porque senão Vocês não vão conseguir Fazer o upload Da programação Do sketch No chip Do arduino Tá ok Então é isso pessoal Vamos voltar Para os slides Bom pessoal É isso É assim que funciona Essa comunicação Via bluetooth Espero que vocês Tenham gostado Então é isso aí Pessoal Valeu Até a próxima aula